Fala galera do YouTube, beleza? Bom galera, hoje eu vim falar pra vocês se vale a pena ou não aqui o Zion E5 2689, tá galera? Ele é um processador aí de 8 núcleos, 16 threads, ele trabalha ali em todos os núcleos ali a 3.3 GHz e o seu desempenho ali se assemelha a um Ryzen 5700. Eu vou estar dizendo pra vocês se ele vale a pena ou não. Bom, primeiramente ele vale muita pena, mas no momento não está valendo muita pena e eu vou estar explicando a vocês porquê. Bom galera, primeiramente esse processador ele está num preço muito alto, perdão aqui apagou a tela, ele está num preço muito alto, ele está saindo aqui a quase 300 reais e... Ah, mas ele não é um excelente prazer, sim, mas pelo preço que ele está, cara, eu acho que não vale a pena. Por quê? Antes a gente encontrava esse processador a 190 reais, só que... Lembra da alta do 2650v2 que também custava um preço bem bacana e acabou que subiu demais o preço? Hoje, vocês podem ver o 2650v2 aqui está custando até mais barato do que ele. É... Esse processador começou a vender muito, né? Porque o 2650v2 subiu de preço e aí... Isso explodiu vendendo demais e... O pessoal do AliExpress viu que esse processador aqui... Ele performava melhor e os vendedores jogaram o preço lá em cima. E hoje ele custa beirando os 300 reais. E... Nesse preço eu acho que não vale a pena. Realmente não vale a pena você investir. Por quê? Porque por 330 reais você compra aí uma placa LGA 2011, né? Pra usar ele. E pelo mesmo preço você compra uma B350, né? Que você consegue já fazer um overclock no Ryzen. E por 250 reais você pega o Ryzen 1400 ali que é um processador já de entrada que você vai conseguir até fazer um overclock nele e tem uma performance excelente. E você vai ter placa-mãe aí pra futuros upgrades aí. Colocar um Ryzen 5... É... Ryzen 7, 3 e 6... 3 e 700X, 3 e 800X, né? Que já suporta aí essas placas-mãe B350. Então, na minha opinião, não vale a pena você investir nem nele nem no 2650v2. Pelos seus preços, não por desempenho. Deixando bem claro... É... Ah, mas a gente consegue benefícios ali em memórias RAM baratas. Bom, galera. Hoje nem tanto. Né? Hoje você vai comprar aí memórias... As memórias hoje você sabe que tá bem barato. Você acha aí por 100 reais aqui no Brasil, né? Da HyperX. Não é nem uma memória ruim, é da HyperX. E você consegue ali fazer o overclock ali até 3.000 MHz. Então, hoje, se você for montar um kit ali já 2011 e você quer ter um bom preço, eu aconselho você a investir nesse processador que também já tá subindo de preço porque ele tá vendendo muito por conta do Vision 2689 ter subido de preço. Que é o 2630v2. E... Ele tá saindo aqui a 126 reais com 0,60 centavos, tá? Então, é um excelente processador que já empurra aí uma 570, 580 tranquilamente, tá? Então, hoje você pode montar um 2011 com ele, tá? Que vai saindo um preço bacana. Agora, se for pra montar o 26... Esse 2650v2 e o Zion 2689, Eu preferiria pegar uma B350 com o Ryzen 5 1400 ali que vai sair basicamente o mesmo preço, tá? Você vai pagar um pouquinho a mais nas memórias, tá? Mas eu preferiria montar um Ryzen 5 1400, beleza? Bom, galera, então é isso. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações aí dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!